Coisas Esotéricas Coisas Esotéricas Coisas Esotéricas Coisas Esotéricas Coisas Esotéricas Coisas esotéricas me passam na cabeça Vou logo dizendo antes que eu me esqueça Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar, amar, amar Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me nesse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Quem sabe me ajuda aí! A minha cabeça é a minha casa Eu sou super uma mudança A fortuna de alguém, o ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me nesse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, o ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me nesse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Antes que enlouqueça esse meu coração